Se você quer voltar pra mim Não vai ser como era antes Tem que ser tudo como eu quero Senão não vamos ser amantes Você bem sabe do que eu falo O que sofri já foi bastante Se você quer voltar pra mim Condições eu não aceito Você bem sabe que eu te quero Mas não me fale desse jeito Que tudo bem você me leva Mas desta forma Mas eu sempre fui assim Um boêmio sonhador Pela vida apaixonado Ser assim não é defeito Me aceite do meu cheiro Pra que eu fique do seu lado Se você quiser Se você quiser que eu volte Mas eu não posso permitir Esse amor a me ferir Que me queira Que me queira quando queira Que me queira quando queira Se você quiser voltar Se você quiser voltar Se você quiser voltar Então não se esqueça Deja Se você quiser voltar Não se esqueça